Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje iremos ensinar para vocês a música Mariana do Lucas Lucco Se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades Para ajudar vocês, na descrição tem o link do blog onde tem a cifra detalhada Acessem Os acordes da música são os seguintes Si com nona Ré sustenido menor com sétimo Mi Mi menor Fá sustenido Mi com baixo de Sol sustenido Fá sustenido com baixo de Lá sustenido Dó sustenido menor com sétima E Sol sustenido menor Dividir a videoaula em partes para ficar mais fácil de vocês estarem pegando a música O ritmo é o seguinte O primeiro você vai estar descendo O segundo você vai estar subindo lentamente pegando corda por corda Ficando assim Depois você vai estar descendo duas vezes E na segunda vez você vai precisar de um pouquinho mais de firmeza para o som sair mais forte Ficando assim Depois você vai estar subindo E descendo O ritmo completo vai ficar assim A introdução da música é a seguinte Você vai estar tocando o Si com nona Dois compassos Fá sustenido Dois compassos Sol sustenido menor Dois compassos E o Mi Dois compassos Vamos para o verso 1 Onde ele canta depois de um jantar à luz de velas O primeiro acorde é o Si com nona Mas só que iremos tocar dois compassos por acorde Ficando assim Depois é o Ré sustenido menor com sétima Mas só que ele tem um detalhe Preste atenção O primeiro compasso ele vai estar tocando o Ré sustenido menor com sétima normal Na segunda parte Ele vai estar colocando o dedo 4 Na corda Mi Na nona casa Ficando assim Depois tem a parte que ele canta O clima esquentou E a gente foi parar na cama O clima esquentou A gente vai estar tocando em um compasso A nota Mi maior E o Mi menor Mas no Mi menor Você vai estar deixando a nota soar Ficando assim Nesta parte que você vai estar deixando o Mi menor soar Ele vai estar cantando A gente foi parar na cama Logo em seguida ele vai dar o Si com nona Um compasso Depois o Fá sustenido uma vez para baixo Mi com baixo de Sol sustenido Também uma vez para baixo E o Fá sustenido com baixo de Lá sustenido A mesma coisa No verso 2 ele vai estar cantando Num quarto alugado em meias pressas É parecido com o verso 1 Mudando alguns detalhes O que vai estar mudando nessa segunda parte É o Mi menor Em que ele só deixava a nota soar E agora ele está fazendo um compasso Ficando assim No pré-refrão Ele canta Graças a Deus E vai ficar o seguinte E vai estar batendo duas vezes No Mi com baixo de Sol sustenido O mesmo no Fá sustenido com baixo de Lá sustenido E vai estar fazendo o Sol sustenido menor Dois compassos Ficando assim Depois o Ré sustenido menor com sétima No primeiro compasso normal No segundo coloca o dedinho 4 Na nona casa Na corda Mi O Mi maior dois compassos Depois o Dó sustenido menor Um compasso E o Fá sustenido E o Fá sustenido Você vai estar batendo apenas uma vez No refrão Ele canta E o anúncio dizia Fica assim Ele vai estar tocando O Si com nona Um compasso Fá sustenido Um compasso Sol sustenido menor Um compasso E o Mi ele vai estar tocando uma vez E abafando Ficando assim Na segunda vez em que ele canta o refrão Na parte sem frescura nem drama Não iremos mais tocar o Mi Em um compasso E sim em dois compassos Pois ele vai estar cantando Marquei horário para essa semana Ficando assim Aí vamos estar voltando Na introdução Espero que vocês tenham gostado Da videoaula Se você não se inscreveu ainda Corre Se inscreve agora Ative o sininho Deixe seu joinha Dúvidas nos comentários E até a próxima videoaula Tchau Tchau Tchau